Com o final de A Fazenda 13 marcada para o dia 16 de dezembro, os piões finalistas começam a especular quem estará na grande final. Antes da notícia, você que é novo no canal, se inscreva e dê sua força para ajudar o canal a trazer o melhor conteúdo sempre. Bom, para MC Gui, nem ele, nem Dinho Alve ou Stephanie Matos estarão entre os merecedores e favoritos do público. Durante a madrugada dessa terça-feira, dia 7, os dois comentaram sobre os últimos dias de confinamento. Eu acho que independente do que a gente faça, já está tudo escolhidinho lá fora, diz a ex-Paniquete. E MC Gui concorda, abre o coração sobre o jogo, como enxerga. Eu acredito e o dia que você sair, você vai assistir nos vídeos. Para todo mundo que me pergunta, eu falo que vejo você e o Rico como os dois finalistas. Não vou dizer aquela parada de, ah, tá garantido. Mas acredito que vocês dois, pelo jogo, como vieram ser criando. Diz MC Gui que completa, não é pra te agradar. A Lini fica lisonjeada. Ah, que bonitinho. A gente não sabe de nada e nem como as coisas estão. E o funkeiro insiste em continuar expondo sua visão e coloca mais esperança na amiga. Eu acho vocês duas pessoas com bastante possibilidade de chegar no top 4 e top 5. Por algumas leituras, comportamento e personalidade. Bom, é isso. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like.